Olá, maluscas e maluscas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo ridículo de 1º de abril de Yandere Simulator. Na verdade, é Cool Daddy Simulator. Que é um joguinho muito depressivo, cara. Que, na verdade, ele é... Ele é um joguinho feito pelo Yandere Dev. Tá, eu já entendi, querido. Que é um joguinho do Yandere Dev, feito para o 1º de abril de Yandere... Seria tipo uma paródia de Yandere Simulator com Cool Daddy Simulator. Aí, o joguinho é, basicamente, com essa querida moça aqui. Uma Cool Daddy. Mosquete, o que é uma Cool Daddy? A Cool Daddy é uma menina fria. Tipo, dá pra gente perceber que o bagulho é frio. Porque o jogo é ela, senta... Amiga, sua bunda tá bug... Meu Deus, amiga, sua calcinha tá aparecendo. Tá bugando! Olha sua bunda! Enfim, é um joguinho em que a simulação dele é justamente a gente ser uma Cool Daddy, uma garota fria que gosta do Senpai. Diferente da Yandere, que mata as pessoas para ter o Senpai. Ela é uma fria que, tipo, foda-se, não me importa. E esse é o jogo. Um jogo top. WTF? Então, pessoal, é um joguinho muito WTF mesmo. Porque ele é uma paródia de 1º de abril, cara. Que a gente joga com essa menina aqui, que é a Cool Daddy, que é aquela que a gente amatou uma porrada de vezes nos vídeos também. E ela fica falando, eu não me importo com quem o Senpai está saindo. E quem precisa do Senpai, tipo, eu sou uma menina muito normal. Quem quer o Senpai, de qualquer forma. Então, tipo, ela só fica falando essas merda. E esse é o cara, o Yandere Deves se prestou a fazer dessa bosta. Lembrando que esse é Cool Daddy Simulator 2. Tem um do ano passado, que é a brincadeira de 1º de abril. Vai entender. Mas temos umas funções no jogo, olha só. A gente pode mudar o cenário. Sério do sim também. Nossa, ela fala, é tudo o mesmo para mim. Sério, piranha? Se a gente ficar trocando aqui, ó. Tute, tute. Tá. Eu não me importo realmente, tá. Legal, legal. Agora eu botei um negócio no teu olho. Vai ficar cega. Tá, ninguém importa se ele não quer o Senpai. Que isso? O louco. Eu não me importo com quem o Senpai está saindo. Quem quer o Senpai, de qualquer forma. Idiota. Quem quer o Senpai, de qualquer forma. Vá cá, vamos ver. Vá cá, vá cá. Vá cá, vá cá, vá cá. 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 Tá. E fica com essa menininha. Eu quero voltar para outra. Senpai pode fazer o que ele quiser. Tá legal. Agora senta aí. Senta aí. Tá, senta aí. Meu Deus. Tá. Agora eu posso trocar? Ai, é o mesmo. Tudo mesmo para mim. Posso trocar aqui. Vira a cabecinha dela. Por ladinho, por ladinho. Oi. Ai, o Senpai só faz a minha vida mais complicada. Nossa, aqui na pessoa. Se o Senpai quer me notar. Nossa, se o Senpai quer me notar, ele vai ter que beijar os meus sapatos. Nossa, essa aqui é convencida pra cacete. É inaceitável me deixar esperando. Caraca, ela mostra a bunda ali também. Ali, ó. Todas elas mostram a bunda. Que legal. Você tem alguma ideia de quem eu sou? Querido. Não. Eu não tenho a mínima ideia de quem é você, piranha. Mas ela tem cara de ser aquelas metidas. Ah, a patricina. Tá, foda-se. Opa, eu acho que apertando F eu vou pra... Tá, aqui, ó. Esse é um modo muito legal que eu apertando F eu vou pra... First person. Que seria... Cala a boca. Cala a boca. Obrigado. Aqui, apertando F a gente vai pra câmera de primeira pessoa dela. Olha só que legal. Um simulador muito interessante. Pra uma mosca aqui. Foi mal. E a gente joga em primeira pessoa. Esse jogo é muito legal. Tá. Se eu apertar B ela, fica... Que piranha. N, M, tá. Não tem mais nenhuma função. Tá. Vaca. Cadê a outra? Fulichu caramba. Acceptable to keep me... Tá. Blank, blank, blank. Blank, blank, blank. Então, pessoal, esse é o joguinho. Ficou o vídeo rápido pra caralho, porque esse joguinho é um simulador. Um puta jogo. Feito pelo EnderDev. Mas é uma pegadinha de primeiro de abril pra vocês com as DerDer. Que aqui a gente tem a CoolDer. E tem aquelas duas outras duas ali que eu não lembro o que que elas são. Vocês aí nos comentários vão comentar o que que elas são. Porque eu me esqueci, me desculpa. Mas deixa o seu like aí. O que que você achou dessa bosta de jogo? Eu achei ele muito bosta. O EnderDev podia trazer atualização. Mas não traz isso, mano. Um abraço, meus gatinhos. Valeu. E falou. E falou. E falou. E falou. Obrigado.